Gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que eu estou bem, graças a Deus. Não se esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, gente. Vocês estão chegando. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Não se esqueça do joinha, se inscrever no canal, compartilhar. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui a limpeza que eu vou fazer aqui no quintal, né? Está precisando, o mato está grande, porque chove bastante, está chovendo bastante, o mato cresce rápido. Aí eu vou gravar aqui e vou mostrar para vocês aqui um pouco da limpeza, mostrar para vocês como está, né? Olha aí, gente, como está aqui, ó. Bastante mato aqui para limpar, olha. Consegue ver aí, ó, o mato está grande aí. Olha, gente, esses estandos ali, olha como o mato está aí, ó. O mato está grande mesmo aí, ó. Eu vou mostrar, vou limpar aqui, vou mostrar um pouco para vocês aqui, gente. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto